Moradora do bairro Ourofino, Ozeni foi vítima do Covid-19. Esteve internada no hospital Med Barra e relata os momentos difíceis que passou no hospital. Na oportunidade, ela faz um apelo à comunidade. Acompanhe a matéria. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui e ter oportunidade para amar a crise. Estou aqui para me testemunhar, porque eu entrei sem esperança nenhuma de vida. E essa injeção que eu tomei na barriga, não sei o tanto de tempo, mas aí ela me devolveu a vida. E eu estou prova, gente, não é uma gripezinha, não é uma febre. Se fosse, eu tinha sarado e eu sofri demais. Estou sofrendo ainda, porque minha respiração está ofegante. Eu preciso respirar 100%. Meu pulmão está comprometido. Eu estou enferma, em casa, tomando remédio. O custo dos meus remédios é R$ 3.000. O tratamento total ficou R$ 59.000. A gente está devendo R$ 40.000. E estamos vivendo de doação, de oração. Mas tive um momento de espiritualidade muito grande dentro daquele hospital, que eu estou aqui para falar. Onde o médico falou, a última palavra vem do Senhor. E os lágrimas correram. Eles me deram um quarto laço, porque lá, pobres e ricos, divide o mesmo quarto. E eu tive um quarto para ficar espiritualidade no meu momento, onde o Gabriel se manifestou. E eu tive vários momentos de muita fé. E essa fé, essa oração, esse espírito de doação que a Mara tem aí, que conhece muita gente, que vai levar até vocês. Eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabe o arde dele. E eu preciso para me manter de leite isotônico. Tomo muita água, acho que uns 20 litros por dia, 30 mais ou menos. Preciso de leite, material de higiene, lençol. E eu estou aqui, preciso ser trocada todos os dias, higienizada. E meu marido, minha família, cuida de mim igual uma criança. E eu amo vocês. E estou aqui para que se cuida. Cuida de quem vocês amam. Proteja quem vocês amam. Não saiam para a rua, gente. Eu vivi momentos de uma guerra. Eu estava no meio de uma guerra. Onde eu vi várias caixões passarem. Lá nem todo mundo que entra com vida sai com vida. E eu saí com vida. E eu estou aqui para testemunhar para vocês. De poucos que entram, o medicamento teve a reação. Eu tive a felicidade, a vitória de estar viva. Testemunhando. E eu preciso de vocês em oração. Amém. Essa aqui é a missionária Margareth que cuida de mim. Aqui é para o programa da Maraquismo, da Band. Oi, tudo bem? Estamos aqui na luta. Sabemos que somos vencedores em Jesus Cristo, né? É um milagre de Deus. Mas nós estamos aqui. Porque a última palavra é bem dele, né? Eu nunca desacreditei. Eu sempre acreditei que o milagre ia chegar. E o milagre está aí para vocês virem. Não brinca com essa doença. Não brinca. Ela não é uma gripe comum. Estive conversando com o doutor Rafael dentro do hospital. E ele falou para mim. Olha, Margareth, vai morrer muita gente ainda. Porque não quer obedecer. Não quer se cuidar. Não quer se isolar. Não quer ficar em casa. E os leitos dos hospitais e as UTIs estão lotados. E não tem vaga. Não tem como eu tirar quem já está lá dentro para colocar o que está lá fora. Entendeu? Porque o doutor do jeito que já está lá dentro se tirar, vai morrer. Então, gente, se cuida. Se cuida. Porque essa doença, ela veio para matar a humanidade. Ela é um vírus maligno, né? É um vírus maligno. É um vírus maligno. E dentro, ela... Nossa. Só quem já passou, como eu falei para o Zenir, só quem já passou, sabe. Comece a agradecer pelo ar que você respira, porque ele é importante. Você só dá valor no ar que você respira quando você vê uma pessoa caçando o fôlego e não consegue respirar e precisa de um aparelho mecânico, como a Uzenir precisou. Sabe? E ela precisou mesmo, sabe? Porque ela chegou no fundo do fundo. Então, todos dentro do Medibar estão felizes com a recuperação dela. Que era para ela sair segunda-feira agora. E ela saiu antes do que o médico falou. Mas porque Deus deu a providência, né? E nós cremos que o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele nunca abandona o justo. Então, muito obrigada por tudo. E eu creio que todos aqueles que ajudar, que eu sei que é de bom coração, um real, dois real, dez reais. O que o seu coração tocar, seja bem-vindo, que Deus possa recompensar cem vezes mais sobre a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ajudar os necessitados. É a sua TV Band à disposição de toda a comunidade. Com imagens de David Silva, Mara Kisner, para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto